Most verão e felicidade We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of our heart We wanna wish you a Merry Christmas 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 It's a carol Merry Christmas 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 Amém. Eu sou um filho de lhe foods. Agora eu endudei e como eu tenho experiência ali. Meu carinho já foi agora. Eu quero te dizer hoje ! Porque eu não soja, mas o que eu já fiz aqui antes. Eu também fiz o Senhor, o Senhor, aquilo era todo como a gente que quer para a gente. Eu estou fazendo isso aqui nos memos de Jesus, para nós vivermos o mundo que está aqui, é a tua vida me deixou aqui. E aí, aqui, o meu amigo, o meu amigo, é que eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo isso aqui. Então, aqui está o nosso especial número. Então, aqui está o nosso grupo. Então, aqui está o nosso grupo. Então, aqui está o nosso grupo. Amém. 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 então, as vezes a gente recebe de um salário prévido a todos os pais receber uma amores e morrer e sempre sempre achamos que morreram e morreram então é uma casa de cucumbers né? nós deixamos aqui num salário O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! We wanna wish you a Merry Christmas! From the bottom of our heart Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Bye! Bye! Merry Christmas! 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 Merry Christmas!